Vamos lá, chegou a hora, vez do Fluminense. Vamos lá. Luana Trindade, lindo estádio. O Fluminense tem estádio. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi Edilson, muito boa tarde pra você, pra galera do estúdio, pra todos que sempre estão ligados aqui no programa Os Donos da Bola. Ontem a gente comentou que o Fluminense está sondando o jogador Roger Guedes, né? Pois é, o Atlético Mineiro quer devolver o jogador ao Palmeiras, mas parece que o Clube Alviverde não aceitou essa devolução, não. Ele que é um jogador bastante complicado, já até arrumou confusão no treino, deu uma entrada dura aí no argentino Tomás Andrade. E como eu falei também, foi ele um dos responsáveis pela derrota do Atlético Mineiro no último domingo, naquele passe de calcanhar que ele deu, né? Resultou na vitória do Vasco da Gama. Pode ser que eu traga mais novidades pra vocês até essa sexta-feira em relação a esse jogador. E tem um outro atleta, Douglas Moreira, que já fez exames médicos. Ele que jogou o Campeonato Catarinense pelo Criciúma, foi eleito até o melhor volante. Pode ser que seja anunciado ainda hoje ou então até o fim, até a sexta-feira ele pode ser anunciado pelo Fluminense. Agora, Edilson, que rufem os tambores! Tem uma novidade quentinha saindo do forno pra vocês. Sabe quem pode estar de volta ao Fluminense? Dario Conca. Ele que tá lá em Miami, né, nos Estados Unidos, representantes do Fluminense foram até lá pra ver como ele tá treinando, gostaram do resultado. E só daria um empecilho pro Dario Conca não voltar pro Fluminense, que seria a violência no Rio de Janeiro. Nem ele, nem a esposa Paula gostariam de retornar ao Brasil. Mas se depender do amor dele pelo Fluminense, ele pode sim voltar a vestir a camisa tricolor Conca, que já treinou muito aqui nesse gramado das Laranjeiras, onde a gente tá, né, Edilson? Então, vamos ver aí como é que vai ser, na verdade, como é que a torcida vai receber essa informação dessa negociação aí de Conca e Fluminense. Edilson, eu fico por aqui. Uma ótima quarta-feira pra você e pra todo mundo. Obrigado, Luana Trindade. Acredita nisso, Ronaldo? Você acredita? Notícia é notícia. Quem pode dizer alguma coisa, eu confio muito na Luana. Ela é uma brilhante de uma repórter, ela adiantou que o Kleber foi fazer exame médico, ela adiantou que ele foi reprovado nos exames médicos e agora anuncia a vinda do Conca. Edilson, o Conca, quem está treinando ele é o Ronaldo Torres. E sabe como é que ele tá. Ele tá treinando separadamente, essa coisa toda. E hoje tá completamente desimpedido, né? É, é. Ele tá livre no mercado. Verdade. Agora, a melhor notícia não foi o Conca, a melhor notícia foi o Roger Guedes, que é um excelente jogador. Agora é um problema gravíssimo. Agora ele vai chegar no Fluminense e vai ser titular. Tomara que ele, se o Fluminense o traga, porque é um jogador maravilhoso. Se trouxer, é ótimo. Aí o Abel enquadra ele. O Abel rapidinho enquadra ele. O problema maior que é o Clébio, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Então, é um problema mesmo. É o Roger Guedes também. É um problema mesmo, né? Bom jogador, muito bom pra vir o Fluminense. Olha, o problema dele é a cabeça. O assombração sabe pra quem aparece. O Abel enquadra logo ele. É, mas eu gosto de jogador assim, sabe? Jogador cachaça com torreiro. Agora, chá com torrada, não vai resolver. Ele é muito bom jogador. Alguns que dormem cedo, tomam aquele chazinho com torradinha de noite e não resolvem nada no outro dia, né? Com a bola rolando. Agora eu queria falar sobre a questão do centroavante João... Que veio... João Carlos. João Carlos. João Carlos, que veio da Cabo Friense. Eu fui atrás, fui ver. Como diz o Ronaldo, o repórter tem que apurar. Claro. Né? Jornalista tem que apurar. Claro. Qual o envolvimento do filho do Abel com esse jogador? Na verdade, o envolvimento é quase que nenhum. É quase que nenhum, porque esse jogador pertence ao Sampaio Correia, que é o time da segunda divisão aqui do Rio de Janeiro, de Saquarema. Ou seja, ele estava emprestado na Cabo Friense e voltaria para o Sampaio Correia. O Fluminense despertou interesse desse jogador, viu o jogador durante o campeonato carioca, o que que fez? O filho do... Apenas agenciou a vinda dele lá pra cá. Não houve dinheiro. Agora. Né? Ele intermediou essa vinda de lá pra cá. Então, o Fluminense não pagou nada pelo empréstimo, não pagou comissão a ninguém pra esse jogador vir pro Fluminense. Pro Sampaio Correia interessa colocar o jogador no Fluminense? Interessa. Ele é o dono dos direitos econômicos do jogador. Então, o jogador tem quem como empresário? É o Fábio? Não. O empresário é o próprio dono do Sampaio Correia. É o empresário dele. O Fábio apenas intermediou. Ó, vou trazer você aqui pro Fluminense. Foi lá, deve ter sido a pedida do pai e fez a ponte pra ele poder vir para o Fluminense. Se ele vier ganhar numa futura negociação, depois que ele sair e for valorizado e mostrar que tem condições de, como diria, nos tempos de desvastar o mundo jogando futebol, aí é uma outra história. E eu meia